Pegou as malas e foi embora Sobrou saudade sim ou não Sobrou tristeza sim ou não Sobrou você naquele bar Bebendo nossa paixão Sobrou solidão sim ou não Então abraça ela E todo amor que eu te dei Deixa tudo no fundo do copo dela Pegou as malas e foi embora Diz que não vai mais voltar Achou melhor naquela hora Só se afastar Em outras bocas, em outros sorrisos Tendo se esconder Mas e agora o que sobrou para você? Sobrou saudade sim ou não Sobrou tristeza sim ou não Sobrou você naquele bar Bebendo nossa paixão Sobrou solidão sim ou não Então abraça ela E todo amor que eu te dei Deixa tudo no fundo do copo dela Sobrou saudade sim ou não Sobrou tristeza sim ou não Sobrou você naquele bar Bebendo nossa paixão Sobrou solidão sim ou não Sobrou saudade sim ou não Sobrou saudade sim ou não Sobrou tristeza sim ou não Sobrou você naquele bar Bebendo nossa paixão Sobrou solidão sim ou não Então abraça ela E todo amor que eu te dei Deixa tudo no fundo do copo dela